Espantar burros? Espantar vacas, isso sim. Espantar sogras? Não deu. Santa Cristina, meu... Papai, eu acho que posso te explicar o que aconteceu. Eu também posso explicar o que aconteceu. E você, Chaves? Acho que já conheço essa roupinha, não? E eu também conheço essa. Me lembro muito bem porque em mim parecia nova. Chega de jogar a conversa fora e vamos se trocar logo. Mas... Vai de uma vez. Agora é a sua vez de jogar, né? Não, mas agora eu não jogo. Como que não joga? Pois é a sua vez, Kiko. Anda, joga logo. Ah, eu não quero mais jogar. Sim, claro, porque te convém. Já que está perdendo, não quer mais jogar. Eu estou perdendo? Você está perdendo. Tô, nada. Pois joga, se não está perdendo. Eu quero ver, quero ver. Espera aí. Chiquinha. Ai, agora é a velha. Ai, essa... O que é que você disse? Nada, é que... É que é a sua vez de jogar. Chiquinha, onde está o seu pai? Foi se vestir. Sim, mamãe. Ele foi botar as calças. Como? Ele estava pelado? Claro que não. O que acontece é que ele foi trocar de roupa. Porque tem que sair para vender churros. Ah, bom, ainda bem, porque os churros já estão prontos. Só não te dou uma, porque... Bom dia, dona Florinda. Bem, já estava na hora de chegar. Os churros estão esfriando. Pois é, já estou pronto. Não, não, lhe falta o uniforme. O quê? O uniforme. Os churros de dona Florinda só podem ser vendidos em condições higiênicas adequadas. Siga. Está bem. Olha só que diferença, Chiquinha. Essas calças sim me caem bem. Ai, essa não. Veja só, veja só. Agora qualquer porcaria se dá o nome de calças. Como porcaria se eu tenho era só há três anos? De não lavadas. Pois eu vou te lavar as bochechas de budogue velho. Você não vai ter mim? Você em mim? Ah, vai lá. Ai, 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 ai. Para com isso, gente. Porque vocês têm sempre que estar brigando. Não quero escutar uma risada, por favor. Nenhuma risada. Não quero escutar uma risada. Tchau, tchau.